Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembra um vídeo que eu fiz recentemente, eu tirando umas medidas para personalização de uma lente no equipamento especial? Então, que legal, essa lente ficou pronta, é desse óculos aqui, ficou muito legal. O projeto dessa lente foi uma lente especial para mim usar no computador e atender aqui no balcão da ótica. É um projeto exclusivo para mim e ficou muito legal. Eu não imaginava o resultado final que ia dar para ficar tão perfeito para o computador e eu usar no dia a dia do meu serviço aqui. Se você tem uma dificuldade de visão para perto, uma necessidade específica de uma lente multifocal, um projeto específico para você, não se preocupe. Esse valor não é muito mais do que uma lente convencional. A nossa equipe aqui da Outicuritiba está treinada para desenvolver esse projeto específico para vocês e sem custar muito a mais do que um óculos normal. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Teclo Outicuritiba e estamos em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo. Se você gostou do conteúdo ou tem algum amigo seu que precisa de uma lente específica como essa, compartilhe nosso por material. Valeu, grande abraço!